O trabalho beneficiou a comunidade do povoado Vila Esperança, que fica às margens da BR-316. Olha, o prefeito Leonardo Coutinho, desde que assumiu, botou na cabeça que tinha que fazer alguma coisa pelaquela comunidade. Ele se propôs a pissarrar, melhorar o acesso às casas e assim fez, concluiu a Soledade e já concluímos também a Nova Esperança. A comunidade quer mais. Foi prometido um pissarramento, passou por cima das cercas, caçando cascalho, derribou cerca, entupiu rua, não concluiu as ruas por acolá. Quero logo que o prefeito mande aqui alguém para resolver isso. Além da recuperação das ruas, algumas já sinalizadas, a prefeitura deu início à preparação de um poço que vai melhorar o abastecimento de água das residências. A água está sendo implantada, está sendo perfurada um poço, um poço artesiano, vai ter água encanada em todas as portas de suas casas, cada um puxa sua água para casa, mas todas as casas vai ter a disponibilidade de ter água tratada, uma água boa, de boa qualidade. Mas um problema de ordem legal ainda precisa ser resolvido. Segundo este documento, as terras da localidade pertencem ao município e foram invadidas. O secretário denunciou o esquema ilegal de vendas de terras. Eu já fiz essa denúncia três anos atrás na Câmara de Vereadores. Não foi tomada providência, ficou do jeito que estava e hoje a coisa já tomou um rumo totalmente diferente. O que é pior é que esses terrenos foram vendidos, estão sendo tomados e vendendo novamente. Não sou eu que estou afirmando isso. Volto a dizer, não é uma afirmação minha. São documentos que chegaram à minha mão hoje enviados por um vereador.